Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Espero que bem, uma excelente semana para todos vocês, tá certo? Nesse vídeo vamos comentar a visita de Joe Biden à Ucrânia, isso mesmo, uma visita de surpresa ao que tudo indicava, ele iria ali para a Polônia, ia para outros lugares ali perto mas ele acabou chegando hoje em Kiev, no momento que eu estou gravando esse vídeo ele já saiu de lá ficou em torno de 6 horas por lá, Macron também deu uma declaração aí forte e que demonstra que os países estão unidos com a Ucrânia e vão até o final disso como será o final disso? Só Deus sabe, é só você que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo se inscreva no canal aí e ative as notificações, tá bom? Pessoal, chegamos aqui, só um recadinho rápido, na semana que eu prometi para vocês esta é a semana da perícia, isso mesmo, então você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Esta é a área da perícia, pessoal por isso que eu trouxe aqui para vocês, então nós chegamos na semana da perícia só em São Paulo são mais de 5 mil casos que estão parados por falta de perito então imagina a quantidade no Brasil inteiro, então imagina as oportunidades que você pode ter nessa área da perícia não é mesmo? Só para você ter noção, a hora do perito pode chegar a custar 510 reais, isso mesmo, a hora então eu trouxe aqui o meu amigo Danilo, que é perito e ele forma os peritos olha que importante, né? e o mais interessante é que você não precisa ter faculdade, não precisa prestar um concurso público para ser perito eu também não sabia disso, fiquei sabendo agora, recentemente, tá certo? é possível então no final desse vídeo aqui, preste atenção, fica até o final o Danilo vai falar com vocês, tá bom? Combinado? então bora aqui para o nosso vídeo, vamos lá? olha só, vamos começar pelo Macronzinho Macron, ele... estou aqui no Hoje no Mundo Militar Macron afirma que não pode haver paz na Ucrânia até que a Rússia seja derrotada teve uma conferência de segurança lá em Monique, na Alemanha e o Macron, ele deu essa declaração, né? então, rapidinho aqui, não vou ler completamente você pode acessar lá o hoje no mundomilitar.com.br teve a conferência de segurança em Munique que aconteceu de o dia 17 até o dia 19 de fevereiro é uma conferência anual que trata da política e segurança internacional desde 1963 o foco foi o que deste ano? lógico, a invasão da Ucrânia feita pela Rússia, tá certo? além da questão chinesa envolvendo o balão espião que os Estados Unidos abateram ela também contou com representantes de 96 países diferentes aí teve o Zelensky, o Skolls e o Macron abrindo esta conferência na sexta-feira, tá certo? lá nós vimos também a Kamala Harris falando, Antony Blinken teve o diplomata da China, o Yang Yi e o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, né? então, veja, ó o presidente da Ucrânia, Zelensky, fez um discurso de abertura por videoconferência e disse o seguinte, ó precisamos nos apressar precisamos de velocidade velocidade de nossos acordos velocidade de entrega velocidade de decisões para limitar o potencial russo não há alternativa a velocidade porque é a velocidade da qual a vida depende e o Zelensky, nesse encontro que teve com o Joe Biden eu vou mostrar para vocês foi até o tema desse vídeo aqui se a China estiver então quer dizer que é uma guerra mundial se a China estiver ajudando a Rússia olha só bom o Macron disse o seguinte a hora do diálogo ainda não chegou porque a Rússia escolheu a guerra a Rússia escolheu atacar a infraestrutura civil e cometer crimes de guerra o ataque da Rússia deve falhar bom a Kamala Harris nos Estados Unidos já disse que está definido que a Rússia ela cometeu crimes de guerra então eles bateram o martelo então vão tentar condená-los de todas as formas aí agora veja o Biden chega a Kiev para uma visita surpresa no primeiro aniversário da invasão russa que agora vai ser dia 24 de fevereiro ele diz olha só o que o Daily Mail informa o presidente Joe Biden chegou a Kiev na manhã de segunda-feira em uma surpresa dia antes do primeiro aniversário da invasão russa na Ucrânia e declarou que Vladimir Putin havia falhado em sua guerra de conquista então veja isso aqui são retóricas né pessoal ambos os lados vão defender e falar eles falharam estão perdendo ambos os lados isso aqui é a retórica agora só quem está no campo de batalha ali sabe realmente né mas nós temos a noção do que está acontecendo não é bem assim né para ambos os lados lembrando que essa visita de Joe Biden é um dia antes do grande discurso marcado para amanhã do Vladimir Putin então o Putin amanhã ele vai fazer uma declaração e vamos ver o que é que ele vai falar eu vou trazer aqui para vocês tá bom ó sua visita foi envolta em sigilo ele chegou depois da longa viagem de trem da Polônia com um grupo despojado de apenas um repórter e um fotógrafo sirenes de ataque soaram pela capital ucraniana sitiada embora não houvesse relatos de mísseis ou ataques aéreos russos ele se encontrou com o presidente Zelensky no palácio Marinsk e anunciou meio bilhão de dólares em assistência extra incluindo artilharia munição mais dardos e obuses bem como mais sanções a Rússia vai sancionar ainda mais em seu discurso Biden disse um ano depois Kiev está de pé e a Ucrânia está de pé a democracia permanece ele disse que Putin calculou mal disse assim o objetivo da Rússia era varrer a Ucrânia do mapa a guerra de conquista de Putin está falhando as forças armadas da Rússia perderam metade do território que ocupavam aqui podemos ver uma imagem dessa chegada visitou ali também tem um mural com a fotografia e os dados de soldados ucranianos que morreram nessa guerra aqui mais uma imagem ele chegando entrando mais imagens aqui bom o pessoal está compartilhando no Twitter muitas imagens disso desse fato aqui o Biden andando ali pela rua de Kiev junto com Zelensky aqui você pode ver aqui o Hoje no Mundo Militar mostrou o presidente Zelensky agradecendo a visita de Biden hoje de manhã disse que a visita de Biden representa um importante sinal de apoio então é ali a visita o que significa é dizer para o mundo inteiro e principalmente para a Rússia estamos com eles até o final estamos aqui e vamos ficar bom a Majority Terno Green ela é uma eleita agora congressista americano pelo partido republicano e ela disse o seguinte isto é isso é incrivelmente insultuoso ou seja um insulto isso né hoje no dia do nosso presidente Joe Biden o presidente dos Estados Unidos escolheu a Ucrânia em vez da América enquanto forçava o povo americano enquanto força o povo americano a pagar pelo governo e pela guerra na Ucrânia não consigo expressar quanto os americanos odeiam o Joe Biden então ele está sendo muito criticado dentro dos Estados Unidos essa guerra não tem ajudado em nada a popularidade dele pelo contrário ele anunciou mais medidas de apoio que eles vão pagar para a Ucrânia vão dar mais dinheiro além desses 500 bilhões que ele prometeu agora mais dinheiro para eles poderem gastar com as despesas administrativas vamos dizer assim salários um monte de coisa lá dentro da Ucrânia e está sendo muito criticado dentro dos Estados Unidos porque enquanto isso Ohio sofreu toda aquele aquela catástrofe eu tenho vídeos de pessoas reclamando até em Nova York já que sentiu um cheiro muito estranho e parecido com o que as pessoas estão descrevendo que sentem em Ohio no Canadá porque aquela queima daquele produto químico subiu gente de cima dava para ver aquela mancha preta assim gigantesca e se espalhou se espalhou e foi longe demais água contaminada pessoas eu salvei aqui uma foto eu vou atualizar esse tema ainda essa semana mas a foto a pessoa com a pele toda vermelha com a reação química e as pessoas estão criticando porque não está dando o apoio necessário para lá mas ele foi até a Ucrânia então isso está pegando muito mal para eles lá dentro bom ele deixou um recado lá dizendo assim sinto-me honrado por ter recebido novamente em Kiev para ser solidário e amigo do povo ucraniano que ama a liberdade senhor presidente aceite-me o mais profundo respeito por sua coragem e liderança eslava-ucraín Joe Biden nota que ele deixou lá no palácio em Kiev certo bom aqui mais imagens e aí hoje no mundo militar até fala a visita do presidente Biden a Kiev colocou uma grande pressão sobre o discurso de Putin marcado para amanhã na Assembleia Federal Russa é um discurso anual muito importante na Rússia provavelmente o discurso está sendo reescrito neste momento para refletir a visita de Joe Biden então é o que eu disse para vocês meus amigos amanhã nós teremos um norte de para onde vai caminhar agora este conflito lembrando que a Rússia ela fez alguns exercícios eu acho que eu até salvei aqui gente deixa eu dar uma olhadinha aqui a Rússia ela fez alguns exercícios e ela fez um exercício nuclear tá aqui ó presta atenção ó o Mário Nalfal ele colocou ó a Marinha Russa colocou seus submarinos nucleares em um alto estado de prontidão de combate a Rússia também transferiu seus bombardeiros estratégicos para uma base aérea mais profunda na desculpe mais próxima na Ucrânia a Rússia também conduzirá um exercício nuclear em grande escala na próxima semana durante a visita de Joe Biden à Polônia que não foi apenas a Polônia foi agora também a própria Ucrânia pegando de surpresa todo mundo e esse exercício vai acontecer agora aí ou de grande escala nuclear tá certo bom muitos repórteres né o jornalista aqui o Simon pergunta né qual é a sua reação quanto a visita não anunciada de Biden à Ucrânia né e pra gente finalizar o até bati aqui no microfone o alerta news né ele até colocou aqui né ó Zelensky se a China continuar a apoiar a Rússia haverá uma guerra mundial né então essa declaração vem né foi feita agora é muitas coisas nesse sentido estão sendo ditas pessoal não é brincadeira estão falando tanto já abertamente em uma guerra mundial como talvez nós nunca vimos na história recente né de a grande possibilidade por isso que muitos especialistas falam que olha nós estamos num momento mais perigoso que a guerra fria então o Zelensky diz isso por quê porque veio as informações ou seja tem informação precisa o que só da prova né pro mundo aí mas eles sabem que a China sim está usando ali de sua amizade vamos dizer assim com a Rússia está fornecendo a eles armamentos munições e etc né e aí o Zelensky falou se a China continuar a apoiar a Rússia ou seja estão apoiando haverá uma guerra mundial talvez seja por isso que a China está se preparando estocando alimento adoidado eles possuem mais da metade dos grãos estocados que o mundo tem né eles também aprovaram a lei que vai entrar em vigor no dia primeiro de março sobre a convocação de reservistas e há quem garanta que esta convocação na verdade já começou né e vai também para as mulheres só vai ser poupado mulher que estiver amamentando que estiver grávida né aí vai ser poupado o resto ali serão a partir dos 18 anos né segundo esta lei vai ser chamado e aí há quem diga que já estão sendo convocados e não vai ter para onde correr então o mundo vem nessa toada vamos dizer que os grupos né ali se ajuntando mais e se preparando para este final triste né é assim que eu digo tá certo gente bom eu vou atualizá-los mais sobre esse tema durante essa semana porque tá se desenrolando e é uma semana importante porque marca aí um ano da invasão russa à Ucrânia então nós vamos falar mais sobre esse tema e também outros que eu vou trazendo aqui para vocês combinado gente então ó muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do canal questiones no facebook pessoal clica aí para seguir e ó fique agora com o meu amigo Danilo pessoal você quer uma profissão a oportunidade está agora lá na frente eu tenho certeza que você vai me agradecer fala Renato obrigado por você trazer aquela oportunidade da perícia da semana da perícia aqui no seu canal então o link vai estar na descrição no youtube e no primeiro comentário tá porque na descrição às vezes dá problema não abre tal no primeiro comentário fixado no facebook eu vou deixar aí também na descrição combinado gente fique agora então com o Danilo um forte abraço que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo fala pessoal tudo bem eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu tenho uma grande oportunidade para você você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais agora só para você ter uma noção são mais de 5 mil processos parados por mês por falta desse profissional desses profissionais imagina no Brasil inteiro tá essa é a área da perícia e da investigação você sabia que é possível se tornar perito ou investigador sem precisar prestar concurso público e ainda você ser muito bem remunerado sabe quanto 490 reais a hora do perito ou do investigador profissional não importa a sua área de atuação se você é engenheiro porteiro segurança arquiteto médico não importa eu vou conseguir te mostrar o caminho detalhadamente para você entrar tanto na área da perícia como na área da investigação sem passar por toda essa burocracia inclusive pouco importa a sua idade tá se você está se tornando maior de idade agora ou se você tem mais de 70 anos eu tenho um aluno de 16 e um aluno de 71 vários alunos obviamente nesse intervalo de idades e você também pode ser perito ou investigador sem precisar prestar concurso público e sem ter que ter uma faculdade específica tem gente que pensa que tem que ter uma graduação em engenharia em arquitetura não é isso não importa a sua área de atuação ou se você não tem uma faculdade específica não importa se você é engenheiro médico eu vou estar explicando o passo a passo detalhado para você inclusive dentro das legislações que você vai aprender comigo na semana da perícia e da investigação será um evento 100% online e 100% gratuito clica aqui e participa te encontro lá vivemos tempos sombrios os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis nós somos os guardiões da verdade nós somos a geração que mudará o Brasil com Deus a frente não há o que temer eu sou o Renato Barros sejam bem-vindos ao canal questiones o Renato Barros o Renato Barros o Renato Barros